Chiba Notícias, a partir de agora falamos ao vivo para todo o nosso planeta, esse é o programa Sala VIP, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Major Araújo da 5ª Companhia da Polícia Militar da cidade de Cianorte, a capital do vestuário, a cidade do nosso prefeito Marcão. Um grande abraço a todo o pessoal de Cianorte, a Câmara de Vereadores e a você comunidade, fique ligado porque a partir de agora está no ar o programa Sala VIP. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio, Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem marganha com ninguém. Jiba Notícias, a voz do povo, Jiba metendo bronca, a Sala VIP, o que você quer saber, a sua pergunta feita na íntegra, aqui você tem voz e vê, Sala VIP está no ar, Sala VIP. Beleza, já estamos de volta por aqui no programa Sala VIP e hoje o nosso entrevistado é o Major Araújo da 5ª Companhia da cidade de Cianorte. Boa noite, Major. Boa noite a todos, os que nos assistem, nos dão o privilégio dessa audiência. Estamos aí, convidados desse portal, Jiba que leva a informação de credibilidade aqui para o nosso estado, para contar um pouquinho sobre a Polícia Militar, sobre Cianorte e os municípios que nós atendemos, e tirar algumas dúvidas, contar algumas mentiras. Então, estamos aí à disposição e agradecemos desde já o convite para comparecer. Ô Major, eu que agradeço, né, quando a gente lançou o convite, Jiba, tamo lá, pode marcar aí que a gente vai, ele tinha um curso em Curitiba, eu falei, então vamos deixar mais para frente, mas muito obrigado mesmo, e eu tenho falado que a Polícia Militar, ela vem ganhando destaque especial na parte de ser amigo da comunidade, e você vem fazendo isso com grande estria, e a gente vai entender um pouquinho esse seu trabalho. Mas numa pequena biografia, quem é o Major Araújo? Bom, eu sou de Curitiba, né, acho que o sotaque me denuncia. Sou de Curitiba, então tenho 45 anos, me formei em Curitiba, todos os oficiais da Polícia Militar são formados na Academia Policial Militar do Guatupê, então entrei na Polícia Militar em 98, sou aspirante de 2000, que são 3 anos de curso de formação, construí a minha carreira basicamente nas unidades da capital e região metropolitana, então 20 e poucos anos aí do serviço que a gente presta na Polícia Militar, trabalhando em Curitiba, na região metropolitana, na Piracuara e assim por diante, e aí quando nós estávamos prestes a ir para o oficialato superior, que é a função de Major especificamente, nós viemos a convite, na época do comandante do 11º Batalhão, que é da cidade de Campo Morão, viemos para o interior do estado. Então aqui nós fomos promovidos efetivamente ao posto de Major, que era a função de subcomandante de Campo Morão, próximo aqui a nós, e fiquei ali por 6 meses até que pintou a oportunidade de assumir o comando de Cianorte, a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, que é sediada em Cianorte e hoje responde por 7 municípios, 130 mil habitantes. Bacana, hoje faz parte da AMENORTE, essa região aí, e eu quero mandar um grande abraço ao efetivo da Polícia Militar de Cianorte, também o pessoal aqui do 7º Batalhão, o nosso comandante Comacai, toda a sua equipe, um abraço ao nosso sargento Teixeira também, sempre acompanhando. Quem está acompanhando você aqui? É o Tenente Rã. Tenente Rã. Rã. Isso. O Tenente Rã é o nosso responsável por planejamento dentro da Polícia Militar em Cianorte, e responsável pelas equipes especializadas, né? Então, Rotam, Rocam, Operação com Cães, ele é o comandante. Ah, ele que comanda tudo. Ele é o comandante. Eu acho que eu já fui parado nesse povo. Eu acho que é isso que apontou a arma pra mim. Mas parabéns ao trabalho. Gente, hoje nós vamos conhecer um pouquinho esse trabalho sensacional que é feito pela Polícia Militar. A Polícia Militar do Paraná é um dos policiais exemplar do nosso Brasil, né? Isso se destaca, o nosso governador sempre enche a boca pra falar. E parabéns, isso é verdade, principalmente aqui na nossa região, né? No sudoeste, o oeste, né? E o centro-oeste aqui do Paraná sempre tem uma visita especial e um olhar especial da nossa Polícia Militar. Major Araújo, esse nome, como é que surge esse nome? Por que que teve o Araújo? Meu nome não tem muita opção de escolha, né? Meu nome é Wagner de Araújo. Então assim, ou seria Wagner ou seria Araújo. Araújo é o sobrenome do meu pai e eu estudei no Colégio da Polícia Militar por sete anos. Então lá, quando você entra na quinta série, agora sexto ano do ensino fundamental, você já tem que escolher o que a gente chama de nome de guerra. E aí foi escolhido por eles lá, Araújo. Então esses sete anos, era acostumado hoje, se me chamam de Wagner eu nem respondo mais. É igual o povo falar assim, ô Gilberto, não, não sei quem que é, ô Gilberto. Exatamente, é o nome de guerra. É o nome de guerra. Então, dentro da Polícia Militar, todo mundo conhece e nós não temos assim, na Polícia hoje, nós não temos nenhum Major Araújo. Então o único Major Araújo que tem na Polícia Militar do Paraná sou eu. Tem um tenente-coronel, que até pensavam que era meu irmão e tudo mais, tem um tenente-coronel no Corpo de Bombeiros, que é o tenente-coronel Araújo, não é meu parente, meu amigo particular, mas não é meu parente. Então só tem ele como Araújo no Corpo de Bombeiros e eu na Polícia Militar. Aí tem um tenente Araújo, que está lá em Ponta Grossa, cuida da parte de trânsito. Então tem um outro cadete, que é Araújo também. Mas então a origem do Araújo é a minha família, o meu pai, a família dele é de Santa Catarina. Então a família dos Araújos são todas de lá, de Joinville, região. Então disso surgiu o nome de guerra e é que a gente leva aí até o resto da carreira. Numa pincelada aí que você falou, que eu queria fazer essa pergunta, como que você entrou na Polícia Militar, você tinha alguém da família, mas parece teu pai, né? Mas não é. Não é? Não é. Não foi por causa dele que você entrou na Polícia? Na verdade, na época, é... Pegaram um celular seu e saíram correndo. É, na época chegava e falava assim, meus pais são separados, né? E a minha madrasta chegou à época e falou bem assim, olha, meu sonho sempre foi colocar o meu filho no Colégio da Polícia Militar. Só que o único filho que eu tenho já é casado, tem filho e tudo mais e meu sonho não foi realizado. E o Colégio da Polícia Militar, até hoje, é uma das melhores estruturas de ensino que nós temos na cidade de Curitiba. Ele é o maior IDEB do estado do Paraná em escolas estaduais. Ele é uma escola estadual. Administrado pela Polícia Militar, mas ele é uma escola estadual. Então, ele já é um colégio que tem aí 60 e poucos anos e ele tem uma tradição muito grande na cidade de Curitiba. E eles só admitem o ingresso por concurso. Então, você prestava o concurso e ainda presta hoje, no sexto ano do ensino fundamental, que era a nossa antiga quinta série, ou no primeiro ano do ensino médio. E daí ela chegou e falou assim, olha, eu gostaria que você tivesse uma educação de qualidade e tudo mais e tal. Então, eu fiz a sua inscrição. Vá lá e faça o teste. E eu fiz o teste e passei. Então, eu comecei, ingressei na quinta série, em 1991, lá no Colégio da Polícia Militar. E aí você começa a tomar gosto por esse tipo de coisa. Pela questão da responsabilidade, do ensino militar. A gente já entrava em forma, chamava as pessoas ali de dentro de senhor, respeito com os professores. Tinha horário para alimentação, tinha horário para entrar, sair, tinha penalização se não cumpria determinadas situações. Então, todo esse ritmo de hierarquia e disciplina que hoje nós temos na Polícia Militar, eu já me acostumei desde os 11 anos de idade. Então, com isso, fez com que esses sete anos que eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio, me preparassem para entrar na Academia Policial Militar do Guatupé. E assim eu conheci a parte do curso de formação de oficiais. Então, foi através dessa família que teve que incentivou você. Ah, deixa eu ir lá, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Vamos ver. Mas aquela coisa assim... Pegou a página... Está no sangue também, né? Estudava em escola pública. Então, a gente não tinha muito... Hoje, a gente tem, inclusive, cursinhos especializados em fazer com que essas crianças, 9, 10 anos de idade, consigam passar no Colégio da Polícia. É um mini vestibular, assim, muito concorrido. Para se ter uma ideia, você tem algumas vagas destinadas a filhos de policiais militares e algumas vagas destinadas ao público civil. Só que a preferência dele é de filhos de militares, porque os militares são transferidos e tudo mais e tem essa questão de ter preferência. Só que eles também fazem o teste. Só que enquanto nós temos lá a concorrência de 5, 6 candidatos por vaga para filho de policial militar, nós temos 40, 50 candidatos por vaga para filhos de civis. Que bacana. E ele é um colégio totalmente público. Então, as pessoas querem que a pessoa vá lá. E hoje, o pai acaba investindo nesse cursinho para preparar esse aluno, porque ele sabe que lá na frente ele não vai precisar pagar um pré-vestibular. Sim. Porque nós temos uma aprovação de 100% dos nossos alunos do ensino médio, de terceiro ano e tudo mais, às vezes em mais do que uma faculdade. Eu já tive o prazer de cursar sete anos no Colégio da Polícia e depois voltar a ser professor do Colégio da Polícia, porque eu sou formado em letras, então eu dou aula de português. Então, eu tive o prazer de voltar lá como professor. E, assim, a gente tinha, eu lembro que a gente tinha sete turmas de terceiro ano, então são aí mais de 200 alunos. Todos os nossos alunos passavam e passavam em mais do que um vestibular. As universidades lá, Universidade Federal, Fortifício Universidade Católica, as universidades que têm medicina, todos os cursos mais pensados aí pelo nosso público, os nossos alunos conseguiam aprovação. Então, tinha aluno que colecionava, assim, quantos vestibulares eu vou passar. Eu vou fazer quatro vestibulares, ele passava nos quatro. Primeiros colocados e tudo mais, e alguns deles passavam na Polícia Militar, que também é, né, o curso de formação de oficiais, até o ano passado, ele era pelo vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, tanto o oficial policial militar, quanto o oficial bombeiro militar, prestava o concurso vestibular e emprestava, vamos dizer assim, toda a estrutura da Universidade Federal até o período que ele fosse aprovado. Depois disso, a responsabilidade era da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para fazer com que ele iniciasse essa prova. Agora, né, o ano passado foi aprovado o curso superior, a exigência de curso superior, tanto para o soldado quanto para o oficial para entrar. Então, nós estamos numa fase de preparação para o próximo vestibular, para que a gente possa fazer um concurso próprio para o ingresso, tanto do soldado quanto do oficial da polícia. Major, aproveitando essa fala sua sobre a escola, né, particular, a escola da Polícia Militar, eu fui criado na Guarda Mirim. E a Guarda Mirim, eu acho que é o pontapé aí dessa escola cívico-militar, né, que hoje eu, particularmente, assim, aprovo, eu acho que todas as cidades, acho que tinha que pegar como modelo o nosso Brasil, ter essas escolas. Porque isso mostra a nossa disciplina, tanto a minha disciplina, a sua disciplina, porque lá a gente aprendia a respeitar a hierarquia, a respeitar o horário e a respeitar um professor dentro de sala de aula. Eu gostaria que você comentasse a importância da escola militar. Hoje nós já temos, né, só para que o nosso público tenha ideia, o Colégio da Polícia Militar, ele não é um colégio cívico-militar, então ele é um modelo que ele é administrado 100% pela Polícia Militar do Paraná. E hoje nós temos sete escolas, né, sete colégios da Polícia Militar, o mais próximo de nós aqui é Maringá. Maringá tem um colégio da Polícia Militar ali, o quarto colégio. Então nós temos algumas cidades que foram contempladas com o Colégio da Polícia Militar. A escola cívico-militar, o Estado do Paraná, ele é pioneiro nessa questão da escola cívico-militar. Hoje nós temos mais de 200 escolas e já tem um projeto para mais 200. Para se ter uma ideia, para o nosso público ter uma ideia, hoje nós temos mais de 2 mil escolas estaduais no Estado do Paraná. Então, se nós chegarmos a 400 escolas cívico-militares, são 20% da nossa escola, da nossa formação será voltada para o cívico-militar. E o cívico-militar, diferente do colégio da Polícia, ele é uma administração híbrida. Ele não deixa de ter o diretor eleito pela escola e tudo mais, mas ele tem uma administração que faz com que alguns militares, que são da reserva remunerada, são nossos chamados veteranos, são recontratados pelo governo do Estado para auxiliar na parte disciplinar. Então é como se nós tivéssemos assim, o que acontece no entorno do ambiente escolar e até o aluno entrar na escola é de responsabilidade desses monitores militares. A partir do momento que vai lá, coloca em forma, tem a apresentação e entrega para o professor, entra a parte pedagógica que a polícia não se mete mais, não tem essa intervenção. Muita gente acha que tem, que ele é obrigado a fazer determinadas coisas, que tem lá interferência no jeito que o professor dá aula. Isso é uma falácia, isso é uma fake news. Então assim, o militar, ele interfere, vamos dizer assim, ele é chamado para auxiliar até chegar na sala de aula e entregar para o professor. A partir daquele momento, ele se retira da sala de aula e o professor tem toda a liberdade em ministrar a sua aula na matéria que for conveniente. Terminou, por exemplo, a hora do recreio, ele vai sair da sala de aula... Aí vai para o militar. Ele vai para a parte militar, é monitorado, é para evitar briga, para evitar algumas situações, por exemplo, para evitar questões de bullying, nós temos muito hoje na nossa juventude essas questões, então se de repente algum aluno se sentir ameaçado, qualquer coisa parecida, ele traz para o monitor militar e tem todo um acompanhamento desse tipo de situação. Esses monitores são preparados para tratar com essas outras situações e tratar também com a família para fazer com que o problema seja resolvido. Então, ele é uma situação em que de repente o professor em si, o pedagogo, a equipe pedagógica como um todo, não tinha esse preparo e acabava acontecendo, tendo que resolver, meio que no improviso. Então, fez com que os nossos professores tivessem uma valorização muito maior, porque a partir de agora eles poderiam dar aula, fazer o que eles mais gostam e fazer com o que eles foram preparados e não ficar lidando com o problema específico dos alunos. Então, é uma parceria para que o ensino possa ter uma melhora, que a gente consiga fazer com que o professor dê o melhor de si nas suas salas de aula, na sua parte pedagógica, sem se preocupar necessariamente com as questões de indisciplina. E isso fez com que todas as 200 escolas já colocadas como escolas cívico-militares melhorassem seu índice de IDEB, que é uma prova que é aplicada a cada fim de ano para avaliar o nível da escola, todas as escolas cívico-militares melhoraram. Tanto que a primeira fase das cívico-militares eram escolas mais problemáticas, em áreas de repente mais críticas, em cidades que de repente tivessem lá um índice de desenvolvimento humano um pouquinho menor. Então, isso fez com que inclusive a qualidade de vida das pessoas melhorasse, porque houve um investimento do governo, uma atenção melhor da parte de assistência social para esses lugares. Então, melhorou a qualidade de vida daquela comunidade escolar. Então, isso é muito importante, tanto que nós tivemos uma consulta o ano passado e mais 200 escolas entraram nessa situação no estado inteiro. Na minha área, por exemplo, nós tivemos no município de Terra Boa, uma escola que foi a Escola Leo Koller, que está ainda nessa fase de adaptação desse novo sistema da Escola Cívico-Militar, mas com uma aprovação da comunidade escolar, em especial dos pais e dos professores, de 92%. Então, nós tivemos assim a cidade de Terra Boa, que hoje tem em torno de 18 mil habitantes, abraçando a ideia da Escola Cívico-Militar. Em Cianorte, nós temos duas escolas, o Colégio Primo Manfrinato e o Colégio Dom Bosco, até mandar um abraço para o pessoal do Primo e o pessoal do Dom Bosco, que a gente tem um contato muito grande enquanto Polícia Militar, acompanhando essas situações, fazendo ações positivas, dando palestras. Nós já levamos nossa equipe de operação com cães nessas duas escolas para ter essa proximidade, porque eles são cívico-militares. Então, nós temos, não que nós não façamos para os outros, mas eles nós temos que fazer em especial para que eles consigam perceber que essa monitoria desses policiais militares veteranos, ela funciona realmente com a Polícia Militar local. Então, isso é muito importante de outras cidades aqui na nossa região, Tapira foi contemplada, Tapejara tinha um projeto para sair, Cruzeiro do Oeste da mesma forma. Então, assim, aos poucos essas sementes vão germinando aí nas cidades e eu tenho absoluta certeza, aqueles que nos assistem, por exemplo, e que não têm essa questão do Colégio Cívico-Militar, é uma aposta muito interessante, porque ele muda a qualidade de vida das pessoas. Ele faz com que o professor faça o melhor que ele tem para fazer, dar aula. Com certeza. Ele não se preocupa com essa outra parte da indisciplina. Isso fica com os monitores militares. É, além da gente falar do IDEB, né, que dá uma positividade, sem sombra de dúvida, significativa, é uma parte da disciplina também. Isso. Isso entra, rapaz, você calcula, o pai chega em cá e fala assim, nossa, como meu filho está diferente. Além de estar aprendendo, né, o tal da matemática, português, ciência e assim por diante, também está trazendo essa disciplina para dentro de casa. horário de dormir, as suas responsabilidades. Isso é bacana. Eu falo que isso tem que andar. Prefeito, atenção, senhores prefeitos, né, vou falar um negócio, parabéns à prefeita Helena Bertoco, que conseguiu implantar em Cruzeiro do Oeste, e muitas pessoas estavam contra, e ela conseguiu implantar em Cruzeiro do Oeste a Escola Cívico-Militar, que com certeza é sucesso absoluto. O Major está dizendo aqui, eu estou conversando com o Major da Quinta Companhia, né, de Cianorte, falando da importância e como que isso, né, traz a valorização das nossas crianças e traz disciplina, né, porque a pessoa que sai da escola, além de aprender, né, as suas lições, também aprende a se comportar, né, diante aos pais, diante à comunidade. É isso que o pessoal tem que entender, tudo que é bom, tudo que é para avançar para a nossa juventude, para projetar as nossas pessoas para um futuro melhor, tem que se acatar, né, Major? E são mensagens que nós gravamos, e aí eu falo de maneira psicológica mesmo, e de alguém que tem experiência em sala de aula. Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência em sala de aula, e eu digo assim, eu lembro até hoje algumas situações que foram me repassadas, aplicadas, no tempo que eu estava no Colégio da Polícia Militar. Porque nesse período, do final da infância para a adolescência, né, quando a gente fala, inclusive, didaticamente, é o período em que as pessoas, os adolescentes em especial, buscam pessoas para se inspirar, buscam identidade. Formação de caráter, né? Exatamente. Então, com base nessas situações, se ela tiver uma influência positiva, se ela tiver uma pessoa que fale coisas boas para ela, esse caráter que ela está formando, os valores que ela vai cultuar, isso ela leva para o resto da vida. Então, a honestidade, a cumplicidade, a lealdade, sabe, de cumprir horários, de ser honesto com as pessoas, de ajudar os mais velhos, de respeitar esses mais velhos, de trabalhar com horários determinados, de ter planejamento para o futuro, tudo isso você aprende nesse período. Então, se você não tiver algo guiado, e não que a gente esteja desprezando ou falando mal dos outros ensinos. Aham, pelo amor de Deus. Mas, querendo ou não, se a gente for observar várias pessoas que nos assistem, que nos ouvem, vão se lembrar com muito carinho do professor. E a grande maioria das vezes, o professor não era aquele bonzinho na sala de aula. Era aquele que puxava a orelha, aquele que chamava a atenção, e a pessoa nunca mais esqueceu. Por quê? Porque era um exemplo a ser seguido. Eu levei isso muito. Ah, mas com certeza, todos nós levamos. Então, assim, muitas das vezes falam assim, ó, menino, vamos sentar aqui, vamos conversar. De repente, se você não tem em casa, e muitas famílias, infelizmente, são desestruturadas nesse sentido, ele não tem o tempo do pai e da mãe, esse tempo de qualidade para chegar, chamar atenção, fazer uma lição junto, verificar o que aconteceu. Às vezes, é dentro da escola que ele faz isso. Então, isso é um facilitador quando você tem, por exemplo, o cívico-militar. Porque aquele policial que está ali, ele vai chegar, vai verificar por que ele está diferente. De repente, está acontecendo algum abuso em casa, ele pode interferir, interceder. Está acontecendo alguma coisa entre os coleguinhas e, de repente, ele pode interferir. Então, são olhares diferentes com o objetivo principal de proteger o nosso adolescente, o nosso futuro adulto, o nosso jovem. Então, toda escola que ela puder investir nesse tipo de situação, o resgate dessa autoestima, desses valores, dessa convivência entre as pessoas, ele está plantando sementes para o futuro e que ele vai colher. Porque essa pessoa vai ser o pai, a mãe dos próximos filhos. Sim. A escola sempre está renovando os seus filhos. E cidades pequenas é muito frequente isso. Ele chega com aquele amor e fala assim, eu sentei nesse banco escolar, eu cheguei a pichar aqui nesse lugar, nós tínhamos alguma coisa que fazia, nós fazíamos sacanagem com a professora, com o professor. Então, ele chega e fala assim, estude lá, porque eu tenho orgulho de ter estudado lá nessa escola. Então, ele vai passando esse valor para os seus filhos. Então, é muito importante que ele valorize essa questão do ambiente escolar e que ele apoie o professor, que ele apoie o diretor, para que possa ser fornecida a melhor educação. Porque eu digo sempre para os nossos pais, nossas mães, a única coisa que nós conseguimos ter a certeza que a gente é um investimento seguro é a educação. Com certeza. Não tem outro tipo de investimento. Qualquer coisa material que você for dar para o seu filho, ele não tem a importância que a educação, que os valores, tem para ele e para o futuro. Porque o celular, por exemplo, o celular hoje é descartável. Então, ele em um ano, dois anos, ele jogou fora, sabe, desatualizou, ele perdeu, ele fez qualquer coisa. Agora, aquele puxãozinho de orelha que você dá nele, porque de repente ele fez determinada coisa, você tira uma vantagem dele e faz ele refletir, ele nunca mais esquece. Porque ali você está formando o caráter dessa pessoa. Com certeza. E eu falo o seguinte, se compra carro, casa, celulares, tudo isso podem tirar de você. Mas o conhecimento, jamais. Então, isso é muito importante. Pai que se preza, sempre valoriza o seu filho, não dando o melhor celular, não dando a melhor roupa. Não vou tirar os médicos, quem faça isso. Mas dando sempre o melhor estudo, com disciplina. Tudo que se faz com disciplina, as coisas vão para frente. Gente, eu falo disso, porque eu ficava com raiva do meu professor na guarda mirim, rapaz do céu, pegava pesado. E na hora eu não entendi, eu falo, que homem chato, esse homem está abusando, rapaz, batendo em mim, dando os puxões de orelha. Não tinha aquele negócio, vou falar para o meu irmão, vou falar para o meu pai quando chegar em casa. Mas não, chegava em casa, uma das coisas da minha época, não sei se... Qual que é a tua idade, Major? 45. 45, mesma idade, estou 45 também. Uma das coisas que a gente notava, que quando a gente chegava em casa e reclamava que foi repreendido pelo professor, o pai adoçava, falava, uai, você fez alguma coisa, você aprontou alguma coisa. E se reclamasse, ele levava outro puxando de orelha. Então, havia essa conexão dos pais e professores para fazer essa ponte de educação com os filhos. E eu acho muito importante, né, e eu quero aqui mandar um abraço, aproveitando aqui o gancho, e pedir ao sargento Teixeira, ao nosso comandante aqui, do destacamento, falando assim, boa noite, Giba, né, quem sabe aí o futuro próximo aí, Tuneiras do Oeste, se possa ter então uma escola cívico-militar. Teixeira, é uma cobrança que eu vou fazer de você, rapaz. Mas, luta por isso, conte com o portal, porque Tuneiras, né, não só Tuneiras, mas todas as cidades que aderirem isso, vão ganhar muito. Boa noite, Major, né, seja bem-vindo aí à nossa cidade, né, o nosso comandante Teixeira. Obrigado, obrigado, Teixeira. Grande abraço. Ô, Teixeira, depois das nove horas, se você quiser vir comer um pedaço de pizza aqui, vem aqui para dar um abraço no nosso Major aqui, tá bom? Bom, é, Gislaine Teixeira, um grande abraço. A Flávia também, Azevedo nos acompanhando lá em Humarama, do Humarama News. Grande abraço, tá bom? Essa grande repórter do Humarama News. A Michelle também ligada aqui, um grande abraço, tá bom? É, Michelle, ó, é o, é o, é o Robson, um grande abraço. Eita, nós, trocando o nome aqui. Grande abraço, Lusitano Amorzinho, acompanhando a gente, obrigado. Neuzita também, a família Potratis, esfriou em bom pra fazer a feijoada bom demais, nós estamos conversando aqui com o Major Araújo da 5ª Companhia da Polícia Militar de Cianorte, hoje visto que o portal está todo o nosso noroeste do Paraná, falando sobre o pessoal de Cianorte toda a nossa região, pessoal da Amenorte, também o pessoal da Concã, que é a parte de Campo Morão o pessoal também da Amenrius que é a parte de Humo Arama, um abraço pra vocês aí, beleza? E o nosso bate-papo continua aqui, Major falamos da importância da escola, né disciplinar aqui na nossa região e vamos falar um pouquinho do trabalho a diferença da Polícia Militar e da Polícia Civil o pessoal fala assim, rapaz do céu, quando acontece algum fato, quem que eu tenho que chamar primeiro, a Polícia Militar ou a Polícia Civil qual é o papel de um, qual é o papel do outro? eu eu gosto de dar alguns exemplos pra que possa fixar, né essas essas questões aí que realmente o nosso o nosso público, a gente graças a Deus tem uma uma visão hoje, tanto de pessoas integrantes da Polícia Militar quanto da Polícia Civil que o nosso nosso cidadão, a população como um todo, ela tem que ser atendida né, mas se ela puder saber exatamente o que ela tem, o direito do que ela tem, tudo mais, fica mais fácil com certeza então assim, nós costumamos dizer assim que questões de flagrante está acontecendo neste momento determinada situação sempre será a obrigação da Polícia Militar então, o telefone de emergência um nove zero que criança, adolescente, adulto né, o nosso pessoal da melhor idade todo mundo conhece o telefone de emergência ele é um telefone gratuito é um telefone que funciona em todas as linhas funcionavam antigamente lá no orelhão você não precisava colocar ficha nem cartão, nem nada disso você já ligava de graça para o telefone de emergência um nove zero ele é porque a coisa está acontecendo naquele momento então, de repente, tem um indivíduo suspeito agora na frente da minha casa o meu veículo está sendo violado de alguma forma alguém está invadindo a residência do vizinho eu escutei o disparo de arma de fogo nesse momento então, essas situações e outras quaisquer que estejam acontecendo naquele momento é responsabilidade essa emergência de acionar o telefone um nove zero em algumas cidades nós temos os telefones celulares que estão junto com a equipe policial militar na viatura então, esse contato direto com a polícia militar é válido naquele momento coisas que deixam de acontecer naquele momento ou seja, fogem do que nós chamamos tecnicamente desse período da flagrância não está acontecendo nesse momento aconteceu já um tempo atrás uma semana atrás um mês atrás aconteceu no final de semana e quando eu cheguei a minha casa estava violada cheguei e não estava com a televisão lá cheguei e de repente o gado estava morto ou de repente a plantação lá de milho tinham tirado lá alguns milhos mas já aconteceu não tenho nem vestígio do que possa acontecer ou eu tenho de repente eu tenho lá uma gravação eu tenho uma câmera eu tenho um vizinho que viu essas informações que acontecem depois e que merecem uma investigação a palavra-chave se um é de flagrante o outro é a palavra-chave é investigação se ele merece essa questão da investigação cabe a polícia civil que é a nossa chamada polícia judiciária é a eles que cabem a questão da investigação é como se vamos dizer assim nós tivéssemos que fazer o trabalho da emergência tirar aquela pessoa de circulação e nós entregamos para a polícia civil para que ele possa fazer o trabalho investigativo verificar de repente vamos dizer assim ah ele levou um botijão de gás a vizinha chamou a polícia militar prendeu pegou o objeto e encaminhou tudo para a delegacia de polícia agora de repente ele vai fazer toda a documentação a polícia civil faz toda essa documentação e fala assim mas será que esse rapaz não estava furtando o botijão de gás de outras pessoas ali na região então ele começa a fazer a investigação daquela situação para que possa levar para o ministério público que possa levar para o poder judiciário se foi uma situação isolada ele responde só por aquilo se não graças a essa investigação ele dá suporte ele dá elementos para que o ministério público para que o poder judiciário faça com que essa pessoa responda juridicamente pelos outros fatos então assim a polícia militar ela trabalha com a emergência então na grande maioria das vezes é missão da polícia militar as coisas que as pessoas vêm naquele momento e as outras situações são levadas à polícia civil o que facilita por exemplo no estado do Paraná dois ou três estados dos 27 que nós temos atuam da mesma forma só que o Paraná está à frente ainda desde 2011 2011 nosso sistema é integrado então o boletim que eu faço hoje na polícia militar a partir do momento que eu cliquei enter a polícia civil também tem conhecimento e da mesma forma que a polícia civil de repente chegou lá e falou bem assim olha teve uma pessoa lá que teve o seu documento extraviado e de repente ele vai lá faz um boletim de extravio de documento e aperta enter a polícia militar também tem conhecimento então nós trocamos informações para que a população tenha uma segurança maior então hoje não importa por exemplo se o extravio de documento vou dar uma coisa bem simples porque porque nós precisamos noticiar um extravio de documento porque alguém pode usar o seu documento para coisa ruim pode fazer uma conta no seu nome pode fazer uma negociação que de repente ele prometa algum tipo de vantagem e não dê essa vantagem e vai cair a responsabilidade no seu nome de repente você perdeu a carteira de habilitação alguém pode pegar essa habilitação e fazer alguma coisa em seu nome então por isso que os órgãos para você fazer uma segunda via seja o DETRAN uma carteira de habilitação seja lá o Instituto de Identificação para fazer uma outra via da carteira de identidade ele pede um boletim de ocorrência para que a partir daquele momento você noticie a autoridade policial que você de boa fé teve o seu documento extraviado ou furtado ou roubado mas que você está informando a autoridade policial que qualquer coisa que aconteça a partir daquilo não foi você que fez foi alguém mal intencionado então você mostra a sua lindura a sua honestidade e faz com que algumas situações sejam investigadas também então uma situação simples de extravio de documento hoje você pode no caso aqui em Tuneiras do Oeste vir até o destacamento policial militar fazer um boletim lá com os policiais de Tuneiras ou você pode ir até a delegacia de Cruzeiro do Oeste para poder fazer então o sistema é exatamente o mesmo então por isso que ele é hoje unificado poucos estados no país tem um banco de dados tão grande e unificado como o estado do Paraná ele foi pioneiro nessa situação Paraná e Santa Catarina hoje no país são estados pioneiros nessas questões de unir informações de polícia militar e de polícia civil que bacana eu não sei como é que funciona em cidade grande mas aqui na nossa cidade como uma cidade pequena de nove mil habitantes aproximadamente é fácil o sargento Teixeira junto com os demais colegas da polícia passou a ser amigo da comunidade e isso foi tão importante porque se a gente vê qualquer carro estranho a gente já comunica a polícia teve uma eu sempre falo assim que é melhor a gente pecar por excesso do que por omissão então isso já é um trabalho excelente aqui além quando tem festa dia das crianças tudo a gente teixeira junto com a sua equipe faz esse apanhado de brinquedos para dar para as crianças como é que funciona isso hoje que tem a quinta companhia atendendo não só o Cianorte mas várias outras cidades também pode-se dizer que isso funciona dentro de uma cidade grande funciona funciona e funciona muito bem só que é lógico que ele tem que ter a participação tanto da comunidade quanto da polícia para que esse tipo de coisa aconteça nas cidades menores como de repente alguns órgãos inclusive são mais deficitários algumas cidades de repente tem menos recursos e tudo mais se torna mais fácil esse contato entre polícia e comunidade então municípios pequenos eu tenho ali alguns municípios pequenos como São Manuel do Paraná por exemplo como Jussara que é equivalente ao tamanho aqui por exemplo de Tuneiras do Oeste são lugares que funcionam e funciona muito bem essa questão do que nós chamamos de polícia comunitária que a polícia é mais próxima do cidadão então ele se sente na obrigação de ajudar a polícia então porque a polícia ela é mais acessível a viatura circula lá de repente alguns policiais até moram nas cidades então ele tem esse contato diário ele sabe onde é o destacamento da polícia às vezes nem funciona tem alguns lugares que não funcionam algumas operadoras mas o telefone da viatura ele funciona tem alguns lugares que o 190 não consegue tem alguns lugares por exemplo que aciona vamos dizer que Tuneiras fosse um caso aciona aqui cai em Campo Morão daí ele vai dizer infelizmente eu não consigo atender porque é o outro batalhão você tem que ligar para o sétimo batalhão que é o batalhão do Cruzeiro do Oeste que é responsável por Tuneiras então dependendo da posição que ele tiver no telefone celular acaba caindo num outro lugar então assim tem determinadas situações que se ele tiver essa proximidade ele bate lá na porta do destacamento e fala assim eu preciso ser atendido ele para com a mão assim a viatura policial e vai lá ele vai ser atendido isso é um pouquinho mais difícil nas grandes cidades porque as grandes cidades nós vamos pegar aí poderíamos dar o exemplo de Moarama que é uma das maiores cidades que nós temos aqui na nossa região Paranavaí da mesma forma Cianorte Maringá que do Noroeste é a maior cidade são 450 mil habitantes morando no município de Maringá e juntando a região metropolitana isso vai para 750 mil pessoas isso é muita gente se nós temos aqui nesses 117 municípios que fazem parte do Noroeste nós temos aí uma população aproximada de 2 milhões de habitantes nós temos 750 mil só em Maringá e região metropolitana então talvez para Maringá seja um pouquinho mais difícil a gente ter essa proximidade da pessoa ir lá na companhia da polícia no quarto batalhão que é a sede da polícia de Maringá e pedir uma viatura pedir uma informação convidar para tomar um café convidar para participar do aniversário do filho convidar para de repente ir lá comer um porquinho um boizinho lá na área rural talvez seja um pouco mais difícil por causa dessa falta da proximidade nas cidades menores isso é muito mais tranquilo então nós participamos por exemplo os nossos policiais participam de aniversários de festas de batizados eles vão lá por exemplo mesmo às vezes não sendo católicos mas participam lá da saída do pessoal na missa de domingo do sábado à noite na festa do padroeiro agora nós estamos tendo a copa menor eles participam desse tipo de coisa e são as mesmas pessoas a mesma pessoa que vai lá na praça é a pessoa que vai no jogo é a que vai no supermercado então eles acabam tendo esse conhecimento maior isso facilita o atendimento então isso nós estamos tentando implantar a maior cidade das sete que nós temos é Cianorte hoje nós temos cerca de 85 mil habitantes no município de Cianorte mas a mesma possibilidade que eu tenho em São Manuel do Paraná que é o menor dos meus municípios são 2.500 habitantes a mesma proximidade que eu tenho lá eu procuro ter em Cianorte então os nossos policiais estão aos poucos eu estou há um ano e meio no comando da companhia aos poucos nós estamos desenvolvendo algumas situações que possam proporcionar essa proximidade então nós estamos mapeando algumas situações de maior dificuldade das pessoas algumas situações onde o crime vem a acontecer e veja nós estamos falando numa região ali em que graças a Deus e ao trabalho dos meus policiais militares nós estamos numa questão tranquila na questão de índices de ocorrência de criminalidade e de violência mas mesmo assim nós temos então vou dar um exemplo nós tivemos na semana passada três furtos em casas de um determinado bairro se a gente fosse numa cidade grande falasse três furtos numa cidade menor como é a situação de Cianorte e num bairro onde nós tivemos casas ao mesmo tempo sendo invadidas para nós já gerou um pouquinho de incômodo nós passamos para nossos policiais militares passamos para as redes vizinhas e esses indivíduos que furtaram com todos os produtos foram abordados cerca de 50 km para frente sentido Maringá todos os materiais foram recuperados e esses dois indivíduos que fizeram o furto foram presos talvez numa cidade grande não teria esse tipo de coisa mas aí o que acontece nesse local em que de repente a gente pode conversar com os moradores pode puxar algumas câmeras que tinham na região informações de pessoas que viram um carro suspeito como você falou que falam assim esse carro não é daqui não é do vizinho não é do não sei o que esse é um carro diferente de repente buscar numa câmera alguma coisa com base nessas informações nós conseguimos prender as duas pessoas e recuperar todos os objetos que foram furtados então talvez nas cidades grandes tem uma dificuldade um pouco maior disso agora na cidade pequena a gente não consegue dar essa resposta eu falo de fazer essa propaganda né porque eu vim de uma época major que as mães os pais faziam medo da gente se se comporte não vou chamar a polícia né se se comporte sei o que lá a polícia está vindo nós saímos correndo a polícia estava chegando nós vazava e eu vejo esse trabalho hoje né do nosso sargento Teixeira aqui né sempre com o apoio do nosso comandante comacai do sério batalhão da polícia militar fazendo esse trabalho de aproximação com a comunidade se aproximar da comunidade né porque as pessoas tem que entender que a polícia é amigo do povo é amigo da comunidade é amigo do bem quem está fazendo mal vai se dar mal com a polícia né tanto com a polícia militar polícia civil da rotanha e assim por diante então é essa mensagem que está sendo pregada aqui né na nossa cidade e pegou muito bem e eu creio que também né ali no na quinta companhia que vocês comandam vários municípios eu creio que isso também né será pode ser martelado e trazer para as pessoas entenderem pera um pouquinho a polícia é minha amiga a polícia não é minha inimiga porque tem pessoas que tem essas ideias ainda né tem infelizmente tem mas assim hoje graças a Deus é uma minoria sabe então nós já conquistamos aí esse espaço no coração das pessoas lá né então assim a gente está estando cada vez mais próximo delas né dando essa resposta demonstrando essa credibilidade e hoje nós temos um nível de aceitação extremamente grande nesses municípios que a gente atende exatamente por esses detalhes pequenos sabe que de repente às vezes não era feito e depois que a gente assumiu e implantou essa filosofia de polícia comunitária de polícia de proximidade as pessoas começaram a notar mais a polícia nós também trabalhamos com outros subterfúgios por exemplo nós tínhamos alguns grupos e temos né dos nossos apoiadores rurais então nós temos a patrulha rural comunitária que ela é muito atuante na nossa parte então o que acontece todas as situações que envolvem a área rural seja para o bem ou para o mal são jogadas ali e nós procuramos de alguma forma dar essa resposta para eles então quanto mais informações eles nos geram e mais retorno eles têm maior é o grau de confiança nas escolas nós fizemos a mesma coisa conversamos com os pais conversamos com os professores auxiliamos a equipe de patrulha escolar que tem ali e hoje nós temos um bom relacionamento com todas as escolas dos sete municípios que nós atendemos né e outras situações né que das mais diversas hoje nós fizemos no ano de 2023 2023 por exemplo nós tivemos várias festas nas nossas cidades festa do padroeiro festa de aniversário da cidade em que nós tínhamos uma grande movimentação independente do tamanho do município nós fizemos em todas elas um policiamento diferenciado ao invés de nós simplesmente colocarmos uma viatura com dois policiais ali para fornecer a segurança do local em todos os locais nós colocamos um estande da polícia militar mostrando os equipamentos da polícia mostrando os serviços que ela oferece o serviço de rotam serviço de operação com cães a patrulha rural comunitária serviço de motocicleta o serviço de radiopatrulhamento trazendo os municípios que são atendidos e inclusive no ano passado que nós tivemos a Norte Festival que é a nossa maior cidade foram seis dias de festa nós montamos um estande que foi visitado por mais de duas mil pessoas nesses seis dias então assim as pessoas iam lá algumas crianças que queriam vestir as fardinhas por exemplo nós tínhamos fardinhas de tamanho pequeno para as crianças poderem vestir tirar foto com o policial exatamente até para tirar esse medo que é da fase antiga em que nós éramos crianças adolescentes falamos assim menino tome jeito senão eu vou chamar a polícia você vai preso e daí a gente evitava cortava a volta quando estava passando perto da polícia hoje a gente quer exatamente o contrário então para você ter uma ideia nós tivemos uma equipe hoje que foi em indianópolis fazer uma palestra sobre o maior amarelo os alunos deixavam os policiais saírem de lá sabe e eles não eram criancinhos de dois três anos de idade já eram jovenzinhos ali de do terceiro quarto quinto ano no fundamental já conseguindo conversar sobre outros assuntos pedindo informações e uma palestra que era para ser trinta quarenta minutos durou duas horas então assim essa proximidade eles faziam questão de tirar foto com os policiais nós tivemos em São Manuel do Paraná uma foto que viralizou que foi uma foto que os policiais estavam com os jovens na rua jogando baralho e foi uma coisa muito bacana e nós recebemos um retorno inclusive lá de Curitiba de algumas pessoas de lá alguns deputados algumas pessoas de grande influência falando assim que bacana que a polícia militar está fazendo esse trabalho talvez numa cidade grande e isso fosse entendido assim a polícia militar tem tanta coisa para fazer correr atrás de bandido e deveria estar fazendo isso mas ali o que acontece aquelas crianças aqueles adolescentes de repente podiam estar com medo da polícia militar tanto que eles chegaram lá quando essa equipe policial se aproximou lá na praça de São Manuel do Paraná eles falaram assim não estão fazendo nada acabamos de sair do nem foram perguntados sobre isso não estão fazendo nada já levanta a mão assim podem me abordar não estou fazendo nada não tenho nada de errado a gente só está criando um baralhinho porque a gente acabou de sair do treino do futebol as meninas não fica tranquilo está tudo tranquilo sossegado o que vocês estão fazendo aí a gente está jogando o baralho então nós vamos jogar a próxima que bacana que legal não era no objetivo de jogar realmente o baralho mas de se aproximar exatamente ele chegar e falar rapaz mas será que é verdade isso que a polícia vai sentar aqui no mesmo banquinho que eu baixar essa distância sabe e eles foram lá sentaram brincaram tiraram foto aí os meninos pegavam e faziam live com os amigos e falavam vocês não vão acreditar com quem a gente está jogando olha aqui elas estão jogando com a polícia militar dali a pouco dos dias subsequentes a praça começou a ficar mais movimentada que bacana e todo mundo que passava uma policial uma policial por quê? porque viram essas imagens nas redes sociais hoje as redes sociais estão muito mais próximas dessa geração então esse trabalho é um trabalho positivo e divulgado alguns pais foram lá na praça falam assim o que vocês estão fazendo incomodando a polícia não, não eles são nossos amigos esse aqui é o policial tal esse aqui é o policial tal eles estão aqui aconselhando a gente conversando e tudo mais e nós estamos batendo papo aí eles chegavam desconfiados pro policial é verdade isso? eles não estão te incomodando? não, não nós estamos aqui conversando e o pai ficava a mãe ficava sabe então assim isso dá uma tranquilidade pra que de repente a criança ou o adolescente saia de casa e se ele precisar de alguma coisa ele chama a polícia militar e eu costumo dizer só pra fechar nessa questão da polícia amiga houve um tempo atrás uns 15 anos atrás que um comandante geral colocou o slogan da polícia militar que era a polícia militar amiga e naquela época a gente chegava nas palestras e tudo mais e a gente utilizava a seguinte comparação prestem muita atenção no que a gente fala quando a gente fala sobre polícia militar amiga porque vários de vocês dos que nós assistem inclusive tem amigos mas a gente procura esse amigo pra ouvir o que a gente quer ou pra se aconselhar nem sempre o conselho é bom nem sempre a gente ouve do amigo o que a gente quer tem muitas vezes que a gente não gosta do que ouve do amigo mas ele continua sendo nosso amigo sim então o amigo é aquele que antevê que você tá em risco e fala o que você tem que fazer você tem o livre-arbítrio pra escolher se realmente você quer ir por aquele caminho ou por outro pode ser por um relacionamento pode ser por mais companhias pode ser uma oferta de emprego pode ser qualquer outra coisa que você vai lá e se aconselha com tal pessoa e fala assim você tem isso tem isso tem aquele outro a escolha fica sua mas de repente se você escolher isso você vai se dar mal e ele vai continuar sendo seu amigo então quando a gente olha nessa visão da polícia militar amiga nem sempre esse policial vai passar a mão na cabeça em determinadas situações que você estiver fazendo de errado e eu espero que os nossos as pessoas que nos assistem não estejam nessa condição mas ele vai dar esse conselho olha se você for por esse caminho você vai ter problema lá na frente olha se de repente você estiver lá no caminho do crime ele vai te cobrar em determinada situação você pode ser preso você pode ter determinados problemas olha tem pessoas que podem estar te influenciando por um outro lado olha tem determinadas situações que você está se colocando em risco e colocando em risco a vida de terceiros então a escolha vai continuar com a pessoa mas ele como um amigo ele vai ter essa possibilidade de se aproximar de você querendo o seu bem sim inclusive algumas pessoas que vão para o caminho do crime de repente a gente você vê em várias notícias você é conhecido no meio policial quando você vê esse tipo de coisa é porque a pessoa já tem passagem na polícia e quando é em pequenas cidades os mesmos policiais já aprenderam anteriormente e ele fala você aqui de novo e ele fala assim olha senhor me desculpe eu não ouvi quando o senhor me orientou e de repente estou aqui de novo então assim o amigo também é aquele que vai te cobrar depois então é nesse sentido que a polícia militar está tentando se aproximar das pessoas tentando esclarecer determinados fatos determinadas consequências para que a pessoa tenha essa capacidade de escolha nem todo mundo escolhe para o lado bom mas a polícia vai continuar investindo fazendo com que as pessoas consigam perceber o dano que pode ser causado com as suas escolhas então é uma outra visão que a gente tem de polícia militar não repressiva mas preventiva orientativa e educativa a prevenção é o melhor remédio sem dúvida o major tem tanta pergunta aqui eu tenho que marcar um podcast para você mas nós temos um horário aqui rapaz e já foi uma hora do nosso bate-bapo você pensa que não gente eu estou aqui conversando com o major Araújo da 5ª Companhia da Polícia Militar de Cianorte eu vou trazer ele mais vezes porque é rico professor rapaz de letra e uma das coisas que eu falei para ele em off em particular eu falei assim quando você se aposentar você vai virar ou meu repórter ou você vai ser meu interlocutor aqui porque peso num cara que tem a desenvoltura na comunicação de passar os recados até das festas mas major de coração eu não tenho tempo eu queria bater um bate-papo maior vou marcar aqui um podcast porque a sala VIP é pequena para nós dois porque é muito conhecimento eu queria perguntar quem cuida gente eu vou trazer ele de novo porque eu quero perguntar quem cuida da polícia né calma que tem bastante coisa mas hoje infelizmente eu tenho que encerrar eu quero agradecer de coração mas de coração mesmo a sua presença é a primeira de várias vezes a gente está querendo estamos aí com o projeto de montar a filial dentro de Cianorte e estando lá dentro eu já vou estar com o podcast aí sim nós vamos porque aqui a gente cria para o Face né e o podcast a gente cria sempre para o YouTube então de coração mas antes de você ir embora a gente para as considerações finais eu quero te dar esse presente aqui obrigado a caneca do portal aí sim hein olha só bacana hein olha lá a nossa câmera lá bacana hein muito obrigado nós vamos levar com muito carinho lá para Cianorte né e assim independente de qualquer situação se vai ser marcada uma outra e tudo mais nós estamos sempre à disposição eu que agradeço a nossa marca Polícia Militar não é o Major Araújo a nossa marca Polícia Militar ela está aí há 70 170 anos no mercado e ela é uma marca de confiança sim então quando afirmar essa confiança esse trabalho positivo que a gente faz para a população nós estamos sempre à disposição beleza eu quero agradecer de coração mais uma vez quero mandar um grande abraço aqui ao Geraldo um abraço também a nossa né diretora aí do Colégio Estadual Duque de Caxias tomara que se é vira né o colégio aí uma escola cívico e militar que com certeza faz a diferença Claudemiro José um grande abraço obrigado pelo carinho né seja bem-vindo aí a nossa é grandiosa e abençoado o grandioso município de Tuneiras do Oeste que Deus abençoe e proteja aí o seu trabalho né a nossa eu falo que ela é a diretora lá do colégio que ela manda mais do que o Luizinho manda você manda nega Lúcia você manda mais do que ele não tem xixi minha nega não mas major de coração muito obrigado eu tenho várias outras perguntas mas na próxima vez a gente vai estar trazendo fazendo os tópicos senão vai meu Deus do céu é passa muito é uma hora já está no ar mas eu quero agradecer de coração obrigado por nos atender você tem um fã você tem um repórter eu sou seu fã de verdade mesmo é isso gosto do teu trabalho admiro o teu trabalho eu falo que não desmerecendo os outros que passaram ali né na quinta companhia mas a quinta companhia parece que saiu do anonimato com a sua chegada né todo tem aí o seu trampolim mas assim parabéns né a você toda a equipe pessoal da Rotam pessoal da Polícia Militar eu tenho vários amigos né na época ou quem estudava ia para a Polícia Militar quem não estudava vira a repórter hein eu virei a repórter beleza e vou deixar o microfone para suas considerações finais eu agradeço agradeço estamos sempre à disposição mais uma vez né agradeço aos nossos policiais militares classificados em Cianorte e região aqui na nossa região do sétimo batalhão Cruzeiro do Oeste toda a região Goerê né Moreira Salles Mariluz e todas as cidades Tuneiras Tapejara e assim por diante e todo o nosso Noreste do Estado que fazem a diferença na vida das pessoas mandar um abraço né aproveitar não posso Deus o livre falar a gente tem essa essa questão da polícia de proximidade mas o povo é ciumento então mandar um abraço para o pessoal lá de São Manuel do Paraná de Indianópolis de Japurá de São Tomé de Terra Boa Jussara e em especial o nosso pessoal de Cianorte são sete municípios que nós atendemos e quando a gente faz para um e não faz para outro sabe então por exemplo esses tempos atrás nós tivemos só para contar para ver como é essa proximidade que nós estamos falando ano passado nós tivemos uma festa em Indianópolis aí a gente tem esse costume nas nossas redes sociais o pessoal que tivesse quiser seguir nossas redes sociais procura no Instagram Polícia Militar de Cianorte né tá lá PMPR.5CIPM então procura por Polícia Militar de Cianorte fica mais fácil vai lá segue curta compartilha tem várias situações e a gente faz os videozinhos por exemplo convidando o pessoal para vir para as festas isso e nós tivemos uma festa do Padroeiro Santo Antônio que é o Padroeiro de Indianópolis e dali a pouco tinha uma outra festa em Japurá eu vi a prefeita chegou né prefeita Adriana um abraço prefeita Adriana o Rafael vice-prefeito a melhor do Paraná tá e daí chegou e falou assim ô major o senhor não vai vir gravar videozinho aqui na nossa cidade aí ó vamos gravar sem problema nenhum então a gente vai né agora nós vamos ter a festa lá do padroeiro né ao Santo São Manuel em São Manuel do Paraná três dias de festa vamos ter em julho festa em Cianorte vamos ter festa em Terra Boa vamos ter festa em Jussara que é o aniversário da cidade então sempre movimentando sim porque assim é muito ruim que de repente você tenha lá artistas de renome você tenha lá uma boa praça de alimentação você tenha um rodeio algumas cidades tapejara por exemplo tem rodeio e tudo mais e de repente a pessoa se sinta insegura pra ir até o local então quando alguém da polícia militar que representa essa questão da segurança dela chega e fala assim venha traga a sua família que eu garanto a sua segurança isso dá maior credibilidade e a pessoa vai então pra se ter uma ideia numa festa em Japurá que nós fizemos do padroeiro nós tivemos mais de 10 mil pessoas indo lá chegou uma hora que o padre falou assim ó não tem mais carne pra servir eles fizeram 10 toneladas de carne não tinha mais carne pra servir pro pessoal por quê? porque nós tínhamos um estande montado lá com equipamentos da polícia cachorro apresentando ali nossa área nossa técnica nossa tirando foto com as crianças fazendo toda uma interação e aí as pessoas foram lá e verificaram que realmente é uma festa que você pode ir e pode ir com segurança então são coisas mínimas são coisas que pra gravar um vídeo desse vai um minuto e meio dois minutos mas faz a diferença mas faz a diferença essa confiança que a gente pretende trazer pras pessoas então quero agradecer as pessoas que moram na nossa região as pessoas que administram na nossa região as pessoas que trabalham ou passam em algum momento na nossa região e que confiam no trabalho da polícia militar que nós temos esse compromisso de a cada dia melhorar ainda mais a qualidade de vida e o bem estar dessas pessoas beleza um grande abraço e mandando um grande abraço também ao nosso governador do estado Ratinho Júnior ao nosso secretário de segurança também do estado do Paraná e sempre tenho cobrado aqui né sempre eu tenho falado é bom nós termos viatura é novas é bom nós termos uns bons armamentos sem sombra de dúvida mas sempre o qual você né governador em vista dos nossos policiais né com psicólogos psiquiatras valorizando o salário deles porque eu nasci nesse meio e eu sei a importância de a gente andar na rua e falar assim realmente nós temos a polícia amigo da comunidade beleza gente eu vou me despedindo eu volto amanhã ao meio dia com as principais informações da nossa cidade e da nossa região conversei hoje com o major Araújo da 5ª Companhia da Polícia Militar ali de Cianorte e nós vamos numa quarta-feira em comer um diz que tem um almoço especial né uma quarta especial o comandante Comacai do Céreo Batalhão olha você tá vendo eu sei que você pede pra mim aí almoçar e eu vou comparar qual almoço que é melhor ô coronel tá convidado o senhor também lá em vai lá almoçar conosco lá em coronel beleza um grande abraço né e tchau tchau até amanhã ao meio dia mude o mundo mudando primeiro você faça da sua pessoa a casa de Deus tchau tchau você está assistindo o portal Giba Notícias oferecimento QualityNet internet de qualidade é aqui QualityNet atendendo Toneiras do Oeste e toda a nossa região Colégio SEC o futuro traz desafios e o SEC traz soluções Colégio SEC em Cianorte Contabilidade de primeira é com ele Eleandro Sartori o melhor contador da nossa região SECRED gente que coopera cresce fale com seu gerente SECRED no centro de Toneiras do Oeste Curisco Supermercado e Arena Curisco juntos fazendo a diferença na saída para Tabejara em Toneiras do Oeste Farmácia Santo Antônio uma família atendendo a sua do nosso amigo Serginho Funayama no centro da cidade Pércio Bonete Engenheiro Civil seu sonho nosso projeto esse eu garanto móveis fracoso tudo o que você precisa o quarta sala da cozinha dispensa tem na móveis fracoso em Toneiras do Oeste ovos e café Tominaca uma qualidade vai te surpreender do nosso amigo Cláudio Tominaca de Tabejara para todo o nosso Brasil Intense X academia da nossa amiga sua saúde levada a sério odontologia doutora Tamara Cristina Ligeiro a nossa dentista cuidando do nosso sorriso instaladora Fiolar tudo em materiais elétrico é aqui instaladora Fiolar em Tapejara e Toneiras do Oeste Ceará materiais para construção tudo o que você precisa do alicerce ao acabamento o nosso amigo Heitor em Tapejara e Toneiras do Oeste o MFG Faculdade a melhor de Cianorte pode comparar o seu futuro está aqui o MFG Faculdade em Cianorte Academia Black Fitness do nosso amigo Paulo a clínica esportiva de Japurá pesqueiro Rancho Mariana e Dutu Lanches juntos para melhor lhe atender na BR-487 Estrada Boiadeira em Toneiras do Oeste Estela Center Milena Móveis Rede Toque Lá sua casa renovada com muito estilo em Toneiras do Oeste Itapejara você está assistindo o portal Giba Notícias Giba Notícias Giba Notícias Giba Notícias